Gostaram desse look? Bem sedutor, né? Agora eu vou ensinar pra vocês como eu mesma fiz essa maquiagem. E que, ó, combina com o meu esmalte. Sedução, da linha Color Trend. Vamos lá? Pra preparar a pele, eu usei em todo o rosto uma base em bastão. Ela é 3 em 1. É corretivo, base e pó. É ótimo e bem prática. Nos olhos eu vou usar esses dois duo de sombras. O rosa e lilás e o prato e o churro. Primeiro eu vou usar o lilás, que é a cor principal dessa produção. E vou aplicar por toda a pálpebra. Olha como já fica bonito só com o lilás. Mas agora é que vem o truque. Primeiro, com o chumbo, eu vou fazer um traço bem fininho, renta a raiz do cinto. Depois eu marco o côncavo, esfumando. Agora, com o prato, eu vou dar uma iluminada no olhar. Eu aplico da parte de cima do côncavo até o arco da sobrancelha. E se quiser iluminar ainda mais a maquiagem, pode passar um pouquinho no canto interno do olho. E pra deixar esse olhar ainda mais sedutor, eu apliquei a máscara alongadora. Há várias camadas. Como os olhos estão bem marcados, nos lábios eu vou usar um gloss framboesa. Depois de passar com o aplicador, eu gosto de finalizar com a pontinha do dedo pra espalhar melhor. Gostaram? O look combina com o esmalte, tem as cores da moda e além de tudo, é meu distribuidor. Legenda Adriana Zanotto